O torcedor, que em algum momento pensou em ir para o Castelão, mas desistiu, deve ter se arrependido. Foi aquele jogo para comemorar, para encher os olhos de orgulho. É o Lion, não tem jeito! É bom demais, você tricolou, meu filho, é bom demais! Foi o Fortaleza de Juan Pablo Duivoda e o Fluminense de Fernando Diniz. Dois times que gostam de jogar futebol, que gostam de atacar. Os treinadores planejam e transmitem o que queremos para desenvolver em determinada partida. O principal jogador do time carioca, o argentino Germán Cano, começou no banco de reservas. Em campo, a principal novidade no tricolor cearense foi o Thiago Galhara. E o destaque nos primeiros minutos do jogo foi o experiente goleiro Fábio. Fábio está ali para fazer a defesa! Com um minuto, fez a primeira defesa no chute do Caleb. Até quando o Caleb bateu mais forte, parou no Fábio. Pintou a chance para o Fortaleza, Fábio! Na bola parada, Pochettino bateu rasteiro, no canto. Adivinha o que aconteceu. Tira a defesa! A cabeçada do Moisés serviu para deixar o goleiro do Fluminense ainda mais em destaque. A torcida já estava ficando impaciente, vendo aquilo que não queria ver. Uma tarde inspirada do goleiro adversário. O bom goleiro Fábio foi conseguindo evitar ao máximo. Adiando, adiando o grito de gol da torcida do Fortaleza. Mas o Leão chegou para esse confronto contra o Fluminense, embalado a oito jogos, seis vitórias e dois empates. E conseguiu sim, balançar a rede. E do jeito que o técnico Juan Pablo Boivão da Gostra. Com muita intensidade. Dessa vez, não teve Fábio que desse jeito. O goleiro soltou e Thiago Galhardo guardou. Gol merecido de quem estava atacando mais. O chute que o Fábio deu rebote saiu dos pés de um cara que passaria a ser o cara do jogo. Ele tirou esse status do goleiro Fábio. É preciso falar do camisa 21 Moisés. Atenção para essa imagem do repórter cinematográfico Marinaldo Lemos. Moisés roubou a bola antes do meio campo. Prendeu a bola com ele. E só foi soltar para fazer a alegria dos torcedores. Que golaço. 2 a 0. O terceiro só não veio logo depois. Porque Fábio pega. Pega muito. Milagre de Fábio no Castelão. O Fluminense não fez um bom primeiro tempo. Até então tinha acertado a trave com o John Kennedy. Olha o John Kennedy carimbando a trave. Mas dos acréscimos mostrou reação no gol do Alain. O John Kennedy girou a chance. Alain. Gol. Gol que certamente deixou a torcida do Fortaleza um pouco preocupada para o segundo tempo. Mas quem tinha Moisés como atacante nesse duelo estava do lado da alegria. Esse abraço resume o que foi o terceiro gol. É que o passe saiu de longe dos pés do Bruno Pacheco. Moisés ficou livre. Cara a cara com o paredão. Mas aí não pode perder né. De novo o senhor Velocidade do Leão do Psy. Moisés para o Fortaleza. Eu acredito que eu corri muito. E consegui ajudar esse grupo aí a buscar esses três pontos. E antes do Moisés aparecer novamente. O Fluminense se encostou de novo no placar. John Kennedy driblou bem o zagueiro Emmanuel Brites. E de bico fez o segundo. Brites quando viu. Já tinha. O John Kennedy ficado frente a frente com o Fernando Miguel. Parou por aí a reação do Fluminense. O Fortaleza perdeu essa chance com o Guilherme. Minutos depois, Moisés tentou de fora da área. Para variar, Fábio foi na bola. Mas foi difícil segurar, hein goleira. Na sobra, Hércules fez o gol. Hércules toca por último e manda a bola para o fundo das redes. Em jogo na Arena Castelão. 4 a 2. E poderia ter sido mais. Ficachu tentou. E Guilherme? Ah, Guilherme. Esperdiçou essa. E outra. Não fez falta. O Fortaleza conquistou uma excelente vitória. Dominou, do começo ao fim, 4 gols na defesa menos vazada entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma atuação que confirma a boa fase. Ah, e boa fase tem mesmo é que aproveitar. Cano longe, não faz nada, viu? O Fluminense entrou pelo cano. É o Lion.